Bom, agora nós vamos subir até o primeiro acesso da trilha. Porque ele disse que a gente deixar o carro aqui na cascatinha e subir vai ser uns 40 minutos. Então o povo decidiu subir de carro e deixar o carro lá em cima. Vamos de carro. É, sim. Tem, tem sim. Aqui eu acho que eu posso ir andando. É meio que eu não entendi na meia da pista. É, e cansa. Cara, no asfalto é a pior coisa. O carro 1.0 sobe. Não, eu perguntei porque... Não, a gente tem que perguntar, né, gente? Mas o carro 1.0 sobe que é a Praça da Tijuca, tá? É, 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 é que o nosso é 1.0, mas... O carro 1.0 sobe. Ih, ele tá subindo bem, hein? Paulo e Virgínia. Quê? Gruta Paulo e Virgínia. Gruta Paulo e Virgínia. o 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